Sergipe é muito feliz de ter um líder como o André, um político como o André, onde não escolhe partidos nem municípios para ajudar. Eu estou entusiasmado, feliz de estar nesse grupo político que é o PSC. É o alimento de Cristo. Um público de cerca de duas mil pessoas marcou o evento de filiação do PSC em Sergipe. O deputado federal André Moura, presidente da Legenda no Estado, e o presidente nacional do PSC, Pastor Everaldo, tiveram a oportunidade de abonar mais de 50 fichas de filiação, de nomes já conhecidos no Estado por serem prefeitos, vice-prefeitos, ex-vereadores e representantes de variados segmentos da sociedade. Nós temos que manter a esperança. E eu tenho certeza que esse ato aqui hoje, de todos os partidos da oposição, que vieram aqui convergir junto com o PSC, demonstra, acima de tudo, que nós estamos no caminho certo. Eu, que tenho andado no Brasil dia e noite, hoje saio daqui com a injeção de ânimo. Partido organizado, as pessoas que representam a política, acreditando no PSC, principalmente pelo trabalho incansável da liderança de André Moura.